Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar de Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito bonitos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu quero falar que na próxima semana pode ter uma atualização, beleza? Os leakers vazaram, que pode ter sim uma atualização, quem sabe colocando algumas skins a mais de Star Wars nos arquivos. A gente sabe que chegou agora o Anakin e tudo mais. Porém, Manos, ele já tem vazamento indicando o lançamento aí também do Chanceler, né? O Chanceler Popatini. A gente não sabe qual versão dele vai chegar. Por exemplo, o Anakin e o Darth Vader são skins separadas, né? Uma skin diferente da outra, o que faz sentido, né? Porque afinal é um personagem, tipo, que muda completamente. Agora, o Chanceler pode ser que seja a mesma skin ali com estilos diferentes, né? A versão dele ali mais sif, né? E tudo mais, né? Completamente ali de capuz e tudo. Enfim, né? Pode ser que seja apenas uma skin aí com vários estilos. E outra skin, né? Que também vai estar chegando é o Droid, certo? Que já foi vazado ali. Vazado não, né? Teve um teaser aí feito pela própria Epic nas redes sociais. Colocando, né? Roger, Roger. Isso eu já tinha falado pra vocês. Então, pode ser que essas duas skins vão ser colocadas nos arquivos na atualização da semana que vem, né? Já que o evento de Star Wars termina somente na outra semana ainda, no finalzinho de maio, beleza? Então, fique esperto. Nessa atualização ainda promete mais skins dessa parceria chegando. Inclusive, né? Pode ser que outro personagem chegue. Um que a galera tá apostando bastante é o C3PO. A gente sabe, né? Que é o R2. Tipo, é meio impulsivo, né? Ser uma skin. Mas o C3PO, mano, ele tem o formato aí de uma skin, tá ligado? É um robozinho. Todo mundo deve conhecer ele. Então, ele realmente pode estar chegando em algum momento. E, mano, se a gente parar pra pensar, já foi lançado quase todos os personagens ali principais e secundários, tá ligado? Como eu falei, né? Falta ainda o chanceler, que será bem importante também, com certeza. Mas o C3PO também é um personagem secundário ali que aparece bastante. E ele pode ser lançado em algum momento. E como essa parceria tá bem grande, a galera tá apostando que ele pode chegar até o final desse evento também, né? Não é confirmada apenas especulação aí no momento. E já pra fechar aqui o assunto dessa parceria, amanhã vai ser liberado mais missões, né? Do Star Wars pra você conseguir mais reputação galáctica. E, consequentemente, né? Pegar mais recompensas. E uma coisa, né, que foi vazada é que amanhã, né, junto com o lançamento das novas missões, vai aparecer no mapa o NPC do Darth Vader, né? A gente sabe que ele já apareceu em algum momento, né? Sendo um chefe ali e tudo. Ele vai estar voltando, pelo jeito, amanhã também. E outra coisa, mano, que eu separei aqui é sobre o lançamento da skin do Goku Black, né? Que ainda não aconteceu. Porém, essa imagem aqui começou a circular bastante nas redes sociais. Muitas pessoas me mandando, perguntando se é verdade ou não. E, galera, essa imagem é fake, tá? Se a gente analisar o personagem em si ali, o formato, né, dele, design de anime, tá muito, muito bem feito. Porém, mano, o cara se concentrou tanto na skin que ele acabou esquecendo ali no lado direito, né? A fonte de outfit ali, lendária, no nome da skin, não é exatamente o design do jogo, né? Então, galera, muita gente, né, percebeu ali logo de cara que é fake, mas muitas pessoas não, tá ligado? Eu vi muita gente, né, comentando ali, compartilhando que poderia ser essa aqui a skin de fato do Goku Black. Mas não, tá, rapaziada? É uma imagem fake. De qualquer maneira, né, temos que parabenizar o cara, né, que fez essa imagem aqui, né? Fez a skin ali dentro do jogo. Porque ela tá muito bonita, né? De fato, tá com um formato muito idêntico ao formato de anime que a gente conhece dentro do próprio Fortnite. Então, eu acho, né, que quando a skin chegar do Goku Black, vai ser bem parecido com isso aqui de qualquer forma, tá? Mas, enfim, né, só esclarecendo que é uma imagem fake, né, caso você veja por aí. E olhem só, manos, outra parada que eu quero falar aqui, muito, muito importante, é com relação ao possível evento final aqui na temporada. Evento ao vivo, tá? Olhem só o que Anzitz falou aqui. Não é confirmado, mas, possivelmente, poderíamos ter um evento final do capítulo 4, temporada 2, com o codinome Durian. E especula-se que, ao término, né, do evento, entraríamos em um período de inatividade. Pois a gameplay tag Durian Night está relacionado com esse evento. Originalmente, o codinome Night Night está relacionado aos períodos de inatividade. Por isso, a associação. Então, tá aí, manos, apenas um pequeno vazamento, certo? Indicando, quem sabe, um evento ao vivo, né? Afinal, né, chamado Durian, tem essa tag Durian Night, né, que se assemelha muito ali com o codinome Night Night, que é quando acontece, tipo, o buraco negro, né, vou dizer assim, o tempo offline depois aí dos eventos ao vivo. Então, tá aí, né, quem sabe, ainda, né, pode ter essa esperança de evento final. Eu falo de pode ter esperança, porque a data final da temporada não colabora muito pra isso, né? Como eu já falei aqui, a próxima temporada vai se iniciar no dia 9 de junho, que é numa sexta-feira. Então, tipo, geralmente a Epic Games faz evento final no final de semana. Então, sei lá, será que ia ter evento dia 4, que é domingo, ia ficar 4 dias offline pra nova temporada chegar a sexta? Acho muito, muito difícil, né? Só se o evento realmente for meio de semana, né? Mas, enfim, ainda não é confirmado, como ele mesmo falou aqui, né, deixou bem claro, é apenas um pequeno vazamento, né? Mas, enfim, é só pra vocês ficarem ligados. Se aparecer, né, mais vazamento ali nas próximas atualizações de cada evento, né, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês. Mas não é, né, digamos que 0% confirmado que não vai ter evento ao vivo, né, alguma coisa, alguma chama de esperança, né, tá aparecendo por aí. E outra coisa que eu quero falar aqui agora é um bug que aconteceu mês passado ainda com relação, né, skin aí da Arena Grande, tá ligado? O traje dela, Astronauta, Capitão A, o estilo, ele estava bloqueado, né, para jogadores que compraram ou receberam traje de presente. E somente, né, hoje esse bug foi corrigido, tá? A Epic Games colocou, né, que todos os jogadores que compraram ou receberam, né, o traje Arena Grande, Astronauta, como presente, quando ela estava disponível, agora, né, estão com o estilo Capitão A desbloqueado. Então, se você já tinha até se esquecido disso, né, porque foi no mês passado, fique sabendo, né, que agora, né, o bug aí do estilo da skin foi corrigido. E para finalizar, mano, eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo postado no Reddit, dando uma dica muito interessante mesmo, para vocês completarem a missão de destruir objetos num veículo. Pode ser uma missão um pouquinho chata, né, para você completar, demorar um pouquinho ali, mas ele descobriu um jeito muito mais prático e rápido. Enfim, olhem só o vídeo. Como deu para ver, então, né, basicamente você dá um tiro no galão de gasolina, né, fora do carro, depois você entra no carro, o galão vai explodir e todos os objetos que ele destruir ali na explosão vai contar nessa missão. Eu achei bem interessante isso aí, né, caso você não fez essas missões ali, né, não está afim de fazer, acha um pouco chato, é uma forma, né, muito rápida e prática de você fazer, né, aquela galera que gosta de fazer todas as missões acumulativas da temporada. Está aí uma dica, né, bem interessante com certeza. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes para saber, né, que mais personagens do Star Wars possivelmente vão chegar até o final do evento, né, tudo indica aí que o droide e o chanceler, que já tem certos vazamentos e ligações, eles podem chegar. Um que a galera fala bastante também é o C3PO, esse não tem nada indicando que ele vai chegar, mas, né, o pessoal aposta bastante nisso, né, enfim, fique ligado, né, novos personagens com certeza chegarão até o final do mês. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!